Piques Inuscríbete Piques Inuscríbete Arramenta o dente Solta de fave Vem que eu me imaginário Abou o porte mórt également Te enganhei de pralho Não deixa espartam Te esmuchando, square Ybor Uma aguada de que leram E duas máquinas com p ontoosi É pra ter de frente e ficar estendido A minha atravessada tá seguida Eu vou te dar logo um novo um pê Better que irás Mas eu sou uma violenta que tem um grão Isso ele vai virar um animal Muita dona de casa causa mal Entrei com a janela na minha mochila Raparbeit esperando comigo Milheres de fãs que gritam meu nome Eles seriam mais um doresinho Algo pedaço dessa minha vida louca E leve-se pra mim Lembra de dinheiro e vivência pra mim Tudo que eu vou ter é um pouco ruim Eu tenho a consciência ali O carro faz duro Bala na mente Oro no dente Sou pioneiro Extraordinário É o desse momento Oro no dente Oro no dente